Precisa de visto para entrar na Europa? E você sabe o que é o espaço Schengen e quais os países são membros desse tratado? Então se liga no vídeo de hoje que a resposta da primeira pergunta pode ser não tão óbvia. Vai precisar de visto para entrar na Europa. Calma que eu vou explicar todas as regras atuais e o que vai mudar. E eu vou te explicar também como que é o espaço Schengen, quais são os países membros e quais são as regras para você que está indo para um país que está dentro desse tratado. Meu nome é Bruno, esse é o canal Vai Com Bruno e aqui eu te explico de forma clara e objetiva tudo o que você precisa para o seu planejamento de viagem, além de várias dicas e roteiros no Brasil e no mundo. Bora lá entender agora tudo aí sobre o visto para a Europa e o tratado Schengen aí. O que você precisa de fato saber. E para te responder a questão do visto na Europa, o primeiro passo você tem que entender a diferença entre Europa, União Europeia e espaço Schengen. A Europa é o continente europeu. Atualmente são 44 países que pertencem a esse continente. A União Europeia é um bloco econômico e político formado lá por alguns estados membros da Europa. Atualmente são 27 países que participam desse bloco econômico. Já o espaço Schengen é um tratado de livre circulação de pessoas. Neles são 26 países lá da Europa que fazem parte. Nesses países você pode circular livremente sem aquele controle de imigração. Uma vez que você entrou no primeiro país, depois você não vai precisar passar pelo controle de imigração. Então vamos entender quais são os países que fazem parte do espaço Schengen, que é o nosso principal interesse aqui no vídeo de hoje. É importante ressaltar que nem todos os países da União Europeia fazem parte do tratado Schengen. E também tem países que não pertencem à União Europeia e pertencem ao tratado Schengen. Parece um pouco confuso, mas eu vou te mostrar aqui na tela quais são esses países. Como eu disse, o tratado Schengen é um tratado de livre circulação de pessoas. Esses aí em preto são os países membros que participam do tratado Schengen. Esses países pertencem à União Europeia e do tratado Schengen. Já ali embaixo eu coloquei de verde países que não são da União Europeia, mas que também estão no tratado Schengen. Logo ali embaixo eu coloquei de verde países que não pertencem ao bloco da União Europeia, mas estão no tratado Schengen. São eles, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Ou seja, se você está em um desses quatro países, você poderá circular para os demais países da lista preta. E o contrário também é verdadeiro. Se você estiver em um desses países que eu coloquei em preto, que são da União Europeia, você também poderá visitar os demais países da lista verde, mesmo eles não estando na União Europeia. E não será necessário nenhum procedimento de imigração. E por último, ali em vermelho, eu coloquei países que estão na União Europeia, porém não fazem parte do tratado Schengen. Ou seja, se você estiver viajando de algum outro país do tratado, para Bulgária, Chipre, Croácia, Irlanda ou Romênia, você passará de novo por processo de imigração. Esses países têm regras específicas de fronteiras e imigração. Agora que ficou mais claro aí quais são os países do espaço Schengen, vamos entender quais são as regras para a entrada nesses países. Aqui eu coloquei as principais regras quando você vai para a imigração de um desses países, os documentos básicos que serão exigidos. Atualmente não precisa de visto para a entrada nesses países, porém essa regra vai mudar em breve e eu já vou explicar como que vai funcionar. Mas vamos ver quais são as regras atuais para a entrada em algum país do espaço Schengen. Permanência de até 90 dias no intervalo de 6 meses, ou seja, se você entrar e ficar 90 dias direto, você vai precisar sair do espaço, permanecer 90 dias fora desse espaço para completar o intervalo de 6 meses e daí você vai estar autorizado a voltar. Não precisa de visto, por enquanto, e eu já vou explicar. Você precisa de um passaporte válido com pelo menos 3 meses após a sua data de partida, ou seja, se você pretende sair no dia 1º de janeiro da Europa, você tem que ter o seu passaporte válido pelo menos mais 3 meses dessa data. A passagem de ida e volta pode ser solicitada para comprovar que você tem pretensão de sair do espaço Schengen nesse período. Um comprovante de estadia, que pode ser a sua reserva de hotel ou do Airbnb ou o local que você vai ficar, na casa de um familiar ou amigo. O seguro-saúde com cobertura mínima de 30 mil euros. E regras de pandemia, que pode ser o certificado de vacinação e teste negativo. Portanto, dessas regras aí, a gente tem que ficar bastante atento ao período de permanência, a data do seu passaporte, se ele está válido de acordo com essas regras. O seguro-saúde também, que é algo que muita gente esquece completamente de levar e pode ser solicitado lá na imigração e já vi gente sendo barrada a entrada por conta disso. Eu mesmo já fui solicitado a apresentar o meu seguro-saúde. E caso você esteja planejando a sua viagem e ainda não tem o seu plano, ele é baratinho, tem lugares aí que custam menos de 10 reais por dia de viagem. Então, vale muito a pena você fazer. Eu vou deixar aqui na descrição um site que eu uso e ele faz a comparação de várias seguradoras para te contar aí qual vai ser o melhor preço e a partir daí você pode fazer a sua reserva online mesmo. Você imprime na hora o seu certificado. É muito bacana, muito tranquilo e é o melhor preço que você vai encontrar uma vez que ele faz esse comparativo de várias seguradoras. Além disso, atualmente, a gente está num momento de pandemia, então cada país pode ter uma regra específica para a entrada relacionada à Covid-19. Tem uns vários vídeos aqui no canal. Se você está planejando a sua viagem durante esse período, entra na playlist da Europa. Lá você vai ter vários vídeos que eu já fiz falando regras específicas de cada um desses países, como Reino Unido, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, enfim, já fiz vários deles e tem um vídeo completão que eu vou deixar aqui no card. Nele eu falo regras específicas para a União Europeia e Espaço Schengen. O sistema de cores, o que está sendo exigido e como você faz para consultar as regras específicas de cada um desses países. Tem um aplicativo que eu uso que você vai se manter sempre atualizado com fonte oficial do que você vai precisar. Não deixe de conferir esse vídeo também. Mas voltando aqui às nossas regras de Espaço Schengen e do visto, vamos entender agora o que está mudando com relação ao visto. Vai ser solicitado a partir do final de 2022, pelo menos essa é a previsão, de uma autorização eletrônica de entrada na Europa. Os países do Espaço Schengen vão solicitar que a gente preencha um formulário online com algumas informações para a gente ter uma autorização prévia. Outros países já adotam essa prática, como, por exemplo, o Canadá, a Austrália, até os Estados Unidos, para alguns países que estão dentro de um acordo específico. E é algo bem simples, mas que vai ser uma exigência para nós brasileiros também. Então, vamos entender o que é esse visto. Na verdade, ele chama ETIAS, que significa European Travel Information and Authorization System, que é esse sistema que vai nos autorizar. A Europa pretende, com esse novo sistema, ter o maior controle das fronteiras, da segurança interna, do pessoal que está no Espaço Schengen. Então, é por isso que eles estão fazendo isso. E quais vão ser as regras? O que já se sabe sobre esse assunto? Eu coloquei aí do lado os países que vão exigir que os brasileiros apresentem essa autorização eletrônica. A princípio, ele será obrigatório a partir do final de 2022. Essa é uma previsão e pode ter um período de carência de até seis meses para a adaptação. Ou seja, até o primeiro semestre de 2023, provavelmente vai ter um período de carência para os passageiros se adequarem a essas regras. O documento será preenchido online. É um processo que estima-se que durará cerca de 20 minutos com algumas informações básicas, como validade de documento, informações pessoais, motivo da viagem e coisas que já perguntam na imigração. Será cobrada uma taxa ainda não tem o valor específico, mas não deve ser um valor muito alto. A título de exemplo, por exemplo, no Canadá, é cobrada uma taxa de 7 dólares. A validade do documento será de três anos ou o vencimento do seu passaporte, o que ocorrer antes. E será necessária a apresentação desse documento apenas na primeira entrada que você fizer no espaço Schengen. Portanto, não tem tantas regras ainda, não tem tantas informações sobre isso, mas a gente sabe que vai acontecer e a previsão é que já aconteça no final de 2022. Com relação à validade, o que ocorrer primeiro, que eu coloquei ali, é que se o seu... Você emitiu uma autorização, né? Ela teria validade de três anos. Então, você emitiu em 2022, ela estaria válida até 2025. Porém, se seu passaporte vencer em 2024, aí você, em 2024, vai ter que fazer uma nova autorização caso você pretenda viajar para a Europa. E outra informação que eu coloquei ali, né? É que você vai ser exigido apresentar essa autorização só na primeira fronteira. Então, se você está viajando do Brasil para a Europa, né? A sua entrada vai ser em Lisboa, em Portugal, por exemplo. Ali você vai apresentar a sua autorização eletrônica. E depois, a sua circulação no espaço Schengen continuará sem a exigência desse documento. Até porque, gente, uma vez que você está no espaço Schengen, não tem controle de fronteiras mais. Então, se você entrou ali em Lisboa e vai pegar um voo para Madri, na Espanha, você não vai precisar passar pela imigração. É como se você estivesse fazendo um voo doméstico aqui no Brasil, de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não passa em nenhum controle de imigração. É como se você estivesse viajando internamente dentro do país. A mesma coisa acontece quando você está indo fazer uma fronteira terrestre, né? De trem ou de ônibus, de carro. Quando você atravessa a fronteira entre Portugal e Espanha, não vão te parar ali para olhar seu passaporte ou fazer esse controle de imigração. Pode até ter algum controle ali na fronteira, caso queiram averiguar alguma coisa, mas uma vez que você está ali dentro, não vai ser exigida nenhuma comprovação de que você está dentro aí das regras, né? No período, uma vez que você já apresentou isso na primeira entrada. Portanto, né? Resumindo tudo o que eu falei, atualmente ainda não precisamos de visto para viajar para a Europa, para esses países que eu listei, mas tem uma previsão que até o final de 2022 entre em vigor essa autorização eletrônica de viagem e assim que tiver mais informações de data que vai ser exigido ou qualquer outra informação útil, eu volto aqui para falar para você, seguidor aqui do canal. E caso ainda não seja inscrito, eu deixo o meu convite de deixar seu like, aí me ajuda demais e é a forma que eu peço de retribuição as informações que eu trago por aqui. Além disso, o canal tem muito conteúdo sobre planejamento de viagem além de várias dicas de viagem e roteiros no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.